Eita aí! Chegou, hein? Tá bem, amor? Eu já expliquei pro pessoal que não era hemorroida, não. Era negócio do coração. Achei que era cardiologista, mas na verdade é negócio da sua cabeça, né? Então acho que ia dar... Falar que tem hemorroida, não, né? Era pra ser segredo, né? Não, não era nada. Você nem tem essas coisas. Não, eu também não tenho, não. Não pode falar? Não sabia